Configuração D-Link DIR-905L Cloud Router DMZ A configuração de DMZ é um procedimento realizado para liberar todas as portas para um determinado IP. Observação, caso tenha modem roteado antes do DIR-905L, a DMZ ou redirecionamento de qualquer outra porta não irá funcionar. Nesse caso, recomendamos que seu modem seja configurado em modo Bridge ou fazer DMZ no modem para o IP de WAN do roteador. Acessando a página de configuração Para realizar a configuração, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-905L e o seu modem ADSL ou Cable Modem conectado na porta Internet do roteador e com acesso à Internet. Abra o navegador de Internet. Na janela de autenticação, no campo Username digite Admin, deixe o campo Password em branco ou caso tenha inserido alguma senha, digite a mesma. Clique em Login. Na próxima tela, será exibida as configurações do DIR-905L. Nessa página, basta clicar no Manual Setup. Configuração DMZ Na página de configuração, clique na aba Advanced e em seguida Fireway DMZ. Habilite a opção Enable DMZ. Em DMZ IP Address, digite o endereço do servidor. E em seguida, clique em Save Sets para salvar as configurações e em seguida clique em Reboot Now. Após realizar a configuração, teste o serviço e verifique se o mesmo está funcionando. O que é isso? Em seguida, clique em Goathe.